E eu já vou com o Fred Silveira, que tá lá no IML, aqui em Goiânia, onde a família da Leidiane Teixeira espera a liberação do corpo. Ela que morreu depois de cair de um ônibus do Eixo Anhanguera. Ontem foi o acidente. Fred Silveira, atualize o caso pra gente. Branquinho, o corpo já foi liberado, inclusive a informação que a gente traz de primeira mão é que esse corpo já saiu aqui do Instituto Médico Legal, agora há pouco, no carro da funerária, esse corpo foi levado pra ser preparado para esse transporte. Ele vai ser levado ainda hoje pro estado do Maranhão, estado natal da Leidiane, onde a família faz questão de que ela seja enterrada. Até o próprio pai, né, que tá vindo parar pra Goiânia, tá indo pro Maranhão pra esperar a chegada desse corpo lá. A mãe também quer se despedir. Ela tava aqui há cerca de seis anos, estudando, buscando uma vida melhor, quando é, infelizmente, atingida por essa tragédia. De tu aqui ao lado da tia, a Francisca, que tá muito emocionada, né, Francisca? Chega aqui pertinho de mim, por favor, porque a Francisca acabou de passar por um dos momentos mais difíceis na vida de qualquer pessoa, que foi fazer o reconhecimento, né, Francisca, do corpo. É, a pior parte é essa aí. Muito triste, muito triste mesmo. Francisca, o corpo vai ser levado pra qual cidade? Vila Nova dos Martílios. E a cidade dela? A cidade que ela nasceu, que ela se criou lá. Agora, Francisca, desde o começo da tarde eu tenho acompanhado vocês lá do hospital, e eu tô vendo a luta que tá sendo de vocês pra juntar trocado, né, eu tô vendo um dá cinco reais, outro dá dez, outro dá cinquenta, porque ficou caro levar esse corpo pra lá e a família não tem condição. Não tem condição. A mãe dela quer o corpo da filha dela lá, pra se despedir. E nós não tá tendo condição, e nós não tá tendo ajuda da empresa, da Metrobus, nenhuma. A empresa não entrou em contato com vocês, não tá ajudando com nada? Não tá ajudando com nada. Por enquanto não tá ajudando, não. O pessoal que tá fazendo vaquinha, gente, vaquinha pra poder levar o corpo, pra poder ser enterrado lá no Maranhão. Agora, me conta quem era a sua sobrinha. Você tava me contando mais cedo, veio pra cá pra estudar, tava estudando, mãe de dois filhos, uma mulher trabalhadora, tava até levando almoço pro marido quando isso aconteceu. É, ela tava levando almoço pro esposo dela. Ela tem dois filhos, pequeno ainda, né, um de onze e a outra tem oito. Então, assim, ela é uma pessoa muito guerreira, muito guerreira mesmo. Veio pra cá pra trabalhar, pra ter um... né, igual ela tava estudando, pra ser uma pessoa. Ela falava, assim, que ia estudar pra ajudar a mãe dela quando tivesse mais velhinha. Ela e o pai dela. Mas, infelizmente, essa tragédia aconteceu. E ela ia se formar agora no final do ano? No final do ano. Ela terminava o estudo dela, o curso, né, de técnico de enfermagem. Agora, você me contou também que vai ter uma pequena despedida hoje aqui em Goiás. E o corpo, ainda hoje, segue pro Maranhão. É, ainda hoje, é os primos, os pessoal, o parente que tá aqui, e o parente do esposo dela também, que ela é uma pessoa muito maravilhosa, amigo dela, que é... vai lá pra se despedir dela. Aí, nós seguimos com o corpo dela pro Maranhão. Vem cá, fica aqui do meu lado. O esposo tá aqui também comigo. Pode ficar aqui comigo aqui, meu querido, por favor. Eu sei que tá um momento difícil. Pode ficar aqui do lado da Francisca aqui. É... você, inclusive, chegou lá no momento, pouco tempo depois que essa tragédia aconteceu. Você me contou também mais cedo. Eu sei que tá difícil, pode respirar, não é fácil. Mas você me contou que era a tua companheira, quem cuidava, era quem levava o teu almoço todo dia. Você, inclusive, tava esperando quando recebeu a notícia. Tava esperando. Quando recebeu a notícia, me ligaram, perguntaram se eu conhecia algum parente da Legiane e tal. Aí eu fui lá, de motoboy, né? Fui lá, cheguei lá. Até a minha marmita tava no chão. A marmita que ela tava levando tava no chão lá. E a mochilinha dela nas costas dela. Muito difícil, cara. Isso é um trem muito difícil. E os sem-vergonha da Metrobus, falando que tá ajudando, dando toda a suporte pra família, eles não vêm aqui, eles não falaram com nós. É tudo mentira essas notas que ele tá emitindo na televisão. Eles não ajudaram nós em nada. Nós tá fazendo vaquinha pra tentar levar o corpo pro Maranhão, que é oito mil reais. Agora, pra vocês, hoje, é um momento muito difícil pra você. Eu sei disso, você tá aqui também desde muito cedo. Vocês vão acompanhar, né, esse corpo até o estado do Maranhão. Isso, não vai acompanhar. Eu não vou poder ir, porque eu tenho mais duas crianças pequenas em casa. Mas vai a tia dela e o filho dela, que vai na ambulância, entendeu? Olha, Branquinho, a gente tá aqui com a família, até porque a gente vê a Francisca toda hora recebe uma ligação. São alguns parentes, alguns familiares aqui, que moram no estado de Goiás, vão acompanhar, né, toda essa movimentação, essa despedida que vai acontecer aqui em Goiânia. Mas lembrando, viu, Branquinho, o corpo ainda hoje vai ser levado pra o estado do Maranhão, onde ela vai ser enterrada. A família passa por esse momento muito difícil agora. A Francisca, todo momento, o telefone dela toca aqui. E aí, Branquinho, deixa eu pegar aqui, Francisca. Aqui, na nossa mão, Branquinho, tá a causa da morte, né, a declaração de óbito pra que a certidão de óbito seja emitida. E a causa da morte apontada aqui, nesse documento, Branquinho, é traumatismo crânioencefálico, porque ela bateu com a parte de trás da cabeça no chão, assim que ela teve a queda. Respira aqui um pouco, Francisca. A Francisca não tá muito bem, leva ela lá pra sentar lá um pouquinho, ela não tá passando muito bem aqui, o Branquinho. E a gente entende toda essa dor da família, porque a Francisca era a tia mais próxima da Leidiane. Ela precisa ser amparada nesse momento, porque ela recebe notícia, inclusive, de muitas pessoas, ligações de muitas pessoas lá do estado do Maranhão, pra onde ela tá levando esse corpo. Vai passar a noite inteira viajando, pra que esse corpo consiga chegar até lá amanhã. São 1.449 quilômetros até a cidade onde ela vai. Repito, a família tá juntando moeda, Branquinho. Eu presenciei isso a tarde inteira, eles pedindo, inclusive, aqui, na porta do IML, pra quem chegava. 10, 15, 20 reais. Pessoas que passavam por aqui ajudando, dando ali um trocadinho pra poder levar esse corpo pra família lá no Maranhão. Então, assim, situação muito difícil, triste. Ninguém tá preparado pra isso. A menina tava estudando e ia se formar no final desse ano pra poder cuidar da família melhor quando tem a vida interrompida por essa tragédia. Branquinho. Fred, eu tenho certeza. Eu tô arrepiado aqui, a dor que a gente tá sentindo por conta dessa história, mas você, que veio do estado do Maranhão, que passou por dificuldade aqui, que já andou no eixão, já pegou o ônibus, e veio uma menina dessa que tava lutando, igual você lutou sua vida inteira, e ela sair daí agora dessa forma, e a Metrobus não ajudar nem com o enterro, o que você sente? Você, na sua pele aí. Branquinho, a gente sente, na verdade, revolta. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Quando a gente vem pra cá, pro estado do Maranhão, aliás, estado de Goiás, atrás de uma coisa melhor, a gente passa, às vezes, dois, três, quatro, cinco anos sem visitar a família por condições financeiras, por falta de dinheiro. E era isso que essa menina tava passando, que a família me relatou. Já há três anos que ela não viu os pais, porque ela não tinha condição de voltar pra lá, justamente porque o dinheiro que ela ganhava, que era pra sustentar a família, e pagar o custo que ela tava fazendo pra ter uma profissão melhor. Então, a sensação que nós temos é de revolta. A empresa dizer que somente depois de tudo apurado vai ver o que pode fazer pela família. É revoltante ver uma família como essa, nesse momento, pedindo trocado na porta de um instituto médico legal pra poder levar uma filha de volta pros pais, que não a vê há três anos, pra conseguir ver, pelo menos, morta. Então, é revoltante, dói no coração como pai, como maranhense, e, acima de tudo, como ser humano. Porque é uma falta de respeito. Foi uma vida que foi perdida. Não foi objeto que caiu do ônibus, não. Uma vida que foi interrompida de uma mãe de família, mãe de dois filhos, que levava almoço pro marido, e tava atrás do pão de cada dia. Tratam tudo isso como se fosse qualquer coisa, mas não é. Nós estamos vendo aqui, ó, uma família destruída, uma família arrebentada, uma família que tá mendigando centavos pra poder ter honra de levar, pelo menos, quem morreu pra que o pai e a mãe possam se despedir com direito. Eu engasgo, porque não tem como não engasgar. O pai e a mãe poder se despedir do jeito que devem se despedir. Eu sinto a mesma revolta que o Fred Silveira tá sentindo. Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. É questão de humanidade. Ah, esperar o processo. Gente, o que que a Metrobus arrecada por dia? Que os ônibus estão numa lataria velha danada? Sim, todo mundo sabe. Até os cachorros de Goiânia sabem disso. Dois meses, duas vidas perdidas, por causa da mesma coisa. Porta abriu, pessoa caiu, o ônibus passou, morreu, acabou. Uma criança que tava indo pra Trindade ajudar a mãe. Gente, quem anda no Echal não tem grana, não. Ela já é hipossuficiente de cara. Ela já é vulnerável de cara. A criança indo ajudar a mãe lá em Trindade. Um menininho que estudava. E aí a mídia, na velocidade ali na época, até mesmo falaram que era morador de rua. Não tinha nada a ver disso. O menino que estudava e tudo e tava indo ajudar a mãe a vender água lá em Trindade. Era a situação financeira difícil deles. O menino caiu embaixo da roda. Vai esperar processo e trem o quê, rapaz? O pessoal não tem isso, não. Aí isso aí, isso aí é cafezinho pra Metrobus. Eu tô falando aqui pra ver se toca o coração de vocês. Não é nada de esperar processo, não. No caso deles lá, saíram lá, ó, fazendo vaquinha ali, passando chapéu pra conseguir fazer o funeral e o enterro do menino lá em Guapó. Agora, nesse caso aqui, da mesma forma, eles precisam. E aí, se não for pra tocar o coração de vocês, se for pra esperar processo e coisa e tal, eu quero pedir encarecidamente, eu que já estagiei, já trabalhei na Defensoria Pública, que o pessoal da Defensoria Pública entre nessa parada aqui. Tanto no caso da Lei de Ano quanto no caso do menininho lá de Guapó. Se quiser todas as informações, entre em contato comigo. Entre em contato ou no telefone aqui da TV ou pode entrar em contato comigo direto no Instagram. Que eu passo todas as informações dos dois casos pra todos os processos que precisar. Se for processo criminal, se for processo civil, reparação de danos, todos, todos que precisar, eu passo todas as informações. O povo tem que parar de ser tratado dessa forma aqui, porque nada disso aqui é de graça. Põe a imagem dos ônibus aí. Nada disso aí é de graça. Tudo isso aí é pago. Dos ônibus. Tudo isso aí é pago. É a gente que paga pra andar nessas porcarias aí. Me desculpa a forma de falar. Me desculpa a forma de falar. E eu vou falar quantas vezes sou preciso. Quantas vezes sou preciso. Vem aqui comigo.